Coronel e Marreco se enfrentaram pela 14ª rodada do Paranaense. Na saída errada do Marreco, Jaguimarães e Japa armaram o contra-ataque. E Jaguimarães bateu para o gol, superando a Le Falcone 1x0 o Coronel. Na reta final de jogo, Marreco usou o goleiro linha e deu certo. Amadeu bateu cruzado e Vini desviou para o gol 1x1. Logo depois, de novo com o goleiro linha, Ceará encontrou Viana dentro da área para virar o jogo 2x1. Final no Complexo Barro Preto, Coronel Futsal 1, Marreco 2. O Coronel segue em quinto, já o Marreco sobe para o 12º lugar na tabela.